É, meus amados! Começando mais um vídeo no canal e mais uma vez pra falar de iPhone, mas dessa vez é um golpe. Além de você ter seu iPhone perdido, ou seu iPhone roubado, ou seu iPhone furtado, que é a mesma coisa que roubado, mas diferente, ainda você recebe um golpe. Esse golpe aqui. Golpe da Apple, é isso mesmo! Golpe da Apple ou não? Coitada da Apple. Golpe com a Apple. Logo após a vinheta. E é isso aí, meus amigos. Pra quem não me conhece, meu nome é William, sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores, maior canal de segurança digital do Brasil. Então já se inscreve no canal, que aqui você não cai em golpe, não cai em fraude. Pessoal, dá uma olhada nessa mensagem aqui. Essa mensagem aqui é uma mensagem que um amigo meu que teve o iPhone dele roubado, ele foi assaltado, teve o iPhone dele roubado, bloqueado. E as pessoas aí que também, na rua, tá? Na rua, você tem o seu iPhone perdido, você tem o seu iPhone roubado, aí você entra em contato com... Ou você entra no iCloud lá pra você restaurar o seu telefone, ou saber onde ele tá, ou você liga na Apple, beleza? Eles te atendem muito bem. Atendimento da Apple é o melhor atendimento que eu já vi na minha vida, na central de atendimento. É o melhor que eu já vi na minha vida. Se você tiver um outro que seja melhor que a Apple, comenta aqui que eu quero saber, porque eu nunca vi. O atendimento da Apple é fora de série. Aí você recebe isso no seu WhatsApp, né? Que a Apple entrando em contato com você, com o número de e-mail do seu telefone certinho, certo? Número de e-mail do seu telefone certinho, beleza? E falando, ó, nós encontramos o seu iPhone e tudo mais, dando essa desculpa aqui, entendeu? E aí você vai, acredita, porque é o modelo do seu iPhone, você tem o e-mail do seu telefone, confere, o número é estrangeiro, nossa, deve ser a Apple mesmo. Só que não. Só que não é a Apple, meu patrão, não é a Apple. Isso daqui é o ladrão, é o golpista, é o safado que roubou o seu telefone. Exatamente. E sabe o que ele quer? Ele quer desbloquear o seu telefone pra ele poder usar. Ah! Quando você clica nesse link, é um link pra desbloquear o seu telefone, porque eles já estão com um sistema lá, que eles vão desbloquear o seu telefone quando você clica nesse link, você pensa que é a Apple, mas não é a Apple, não entra em contato com você pelo WhatsApp. Então, pelo amor de Deus, se você perdeu o seu telefone, se você foi roubado, se receber essa mensagem aqui, não é a Apple. Não é a Apple, beleza? Isso aqui é uma falcatrua. Se você, meu, se você clicou, você achou que era a Apple, você clicou, meu, liga na Apple. Liga lá e fala, olha, tal, porque eles já estão, com certeza já devem estar sabendo dessa falcatrua. Você liga lá e fala, olha, eu cliquei e tal, me ajuda. A Apple vai bloquear lá o e-mail do seu telefone e aí vai virar peso pra papel o telefone, beleza? Mas isso daqui é pra desbloquear o telefone, pra eles poderem aí, sei lá, vender o telefone, roubar seus dados, algo do tipo. Então, é mais uma falcatrua, não é a Apple que tá entrando em contato com você. Toma muito cuidado com isso daí. Quero saber se você já me segue no Instagram, arroba William Dolato, meu perfil novo que tá bombando. E eu já dei essa dica lá, já dei essa dica lá, porque lá eu sempre faço vídeos curtos, que saem primeiros, que são mais fáceis de gravar, do que aqui no YouTube. Então, me segue lá no Instagram pra você me acompanhar lá também, lá a gente consegue trocar uma ideia, você consegue me passar aí golpes que você recebeu e tudo mais. Consigo fazer vídeo pra vocês, ter uma interação legal com os seguidores lá. Então, me segue lá, esse aqui é o perfil novo, ainda estou com outro perfil, arroba Will, o perito, ainda tô com outro perfil, porém, esse perfil é o perfil que eu quero ficar mais perto de vocês, entendeu? Então, me segue lá, que é um perfil novo, já tá aí com 10 mil seguidores, o pai já tá estourado de novo, graças a Deus. Pessoal, se inscreve nesse canal, porque quem tá aqui não cai em golpe e não cai em fraude, pessoal. E seguinte, se você quiser uma renda extra, trabalhar com o seu celular, sempre falo isso no final dos meus vídeos, eu ofereço pra vocês o método lucro diário. Como funciona o método lucro diário? Você vai adquirir o curso, que ele custa menos de 100 reais, o curso vai te ensinar a vender um serviço, não é curso que vende curso, vai te ensinar a vender um serviço. Esse serviço é um serviço de marketing que quase todo mundo precisa, certo? Quem trabalha com marketing, que trabalha com redes sociais, precisa desse serviço, então você vendendo esse serviço, você vai ganhar comissões diárias na sua conta. Mas, 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 só se você trabalhar. Se você não trabalhar, você não ganha nada. Então, se você não quer trabalhar, não compre o curso, beleza? Vou deixar disponível aqui pra vocês, porque é um curso que eu validei e ele funciona, beleza? É isso, o vídeo fica por aqui, Deus abençoe você, como sempre, só a verdade liberta. Se liga nisso aqui. Vocês viram o caso desse moço, Bruno, que roubaram o celular dele e fizeram várias transações no nome dele? Eu fiz esse vídeo sobre o Bruno e sobre a Thaís que tiveram os seus iPhones roubados. Um procedimento de segurança que tá nesse vídeo ensinando como se proteger disso. Porém, muitas pessoas comentaram que o telefone deles estava desbloqueado na hora que foi roubado. Se tiver desbloqueado, vem comigo que eu vou te ensinar outro procedimento de segurança que você vai combinar com esse. Para isso, nós vamos usar o aplicativo relógio do iPhone. Isso mesmo, relógio. Então, presta atenção, já compartilha esse vídeo, marca o seu amigo que tem iPhone aqui e vem comigo até o final. Esse aqui é o aplicativo relógio, o meu tá aqui no alarme. Você vai clicar aqui, ó, na opção timer. Aí você vem aqui nessa opção aqui, ó, e clica aqui. Vai descer a barra até o final e vai clicar nessa opção aqui, ó, parar reprodução. Selecionou a opção, certo? Aqui vai ficar a opção ao terminar e aqui vai ficar a opção parar reprodução. E olha só, selecionei aqui a opção 3 segundos e aí cliquei aqui em iniciar. Em 3 segundos o iPhone vai bloquear sozinho. Então, é lógico, já compartilha esse vídeo aqui com um amigo seu que usa iPhone. E outra coisa, pessoal, lógico que você não vai colocar 3 segundos. Eu coloquei só para te mostrar que funciona. Você vai colocar lá 5 minutos, vai colocar lá 10 minutos. Por quê? O bandido, ele vai levar um tempão para fazer esse tipo de transação, para furar os bloqueios do seu telefone. E aí em 3, 5 minutos o iPhone bloqueia sozinho e já era, ele não consegue mais mexer. Quando você for sair, pegar o aplicativo lá de transporte, sair do seu trabalho, sair da escola, sair de qualquer lugar, da balada que você tiver, programa lá o timer de 5 minutos até você chamar o aplicativo e entrar dentro. Ou até você chegar na sua casa, você programa de novo. Essa é uma forma que você, combinando com o que eu ensinei nesse vídeo aqui, é só você voltar uns vídeos anteriores, vai te salvar de perder tudo que esse pessoal perdeu. Já me segue aqui que eu sou o maior perito especialista em segurança digital do Brasil. Compartilha a merda desse vídeo.